Solta aquela vinheta bizonha, você está acompanhando a Notícias Rápidas. Bom dia, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enviou uma carta convidando o ex-presidente Jair Bolsonaro a visitar aquele país. Na carta, Netanyahu afirmou ainda que a relação entre Brasil e Israel atingiu, abre aspas, novos patamares, fecha aspas, no governo Bolsonaro. E sua amizade é ainda mais importante em tempos de crise e de guerra. E, portanto, convido você e sua família a visitar Israel para demonstrar sua solidariedade ao povo de Israel. Escreveu... Temos que ficar indignados. Cala a boca! Uma persona não grata em Israel. Você está acompanhando a Notícias Rápidas. Felipe Neto vai falar sobre fake news na pandemia, a convite do Ministério da Saúde. Me dá uma licença, eu vou cagar. Você acompanhou, parodianos! Notícias Rápidas! Me, me, me... É só tudo que a glória é hora de se inscrever. Essa glória... Multiplica!